E o ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça reformou parcialmente a própria decisão e autorizou o retorno do deputado estadual José Riva do PSD à presidência da Assembleia Legislativa. Riva estava afastado do cargo há um ano e três meses. Na prática, o parlamentar volta a responder pelas questões administrativas e financeiras do Legislativo, que estavam sob o comando de Romualdo Júnior do PMDB. Para a defesa, o social-democrata, que é candidato ao governo e teve o registro indeferido devido a condenações na Justiça, ganha argumentos para convencer o Tribunal Superior Eleitoral a reformar a decisão do TRE de Mato Grosso, que barrou a candidatura dele por cinco votos a zero. Em entrevista ao portal do Grupo RD News, o social-democrata afirmou que já esperava o resultado da decisão do ministro. Riva acredita que provavelmente retomará o posto na próxima sessão da AL. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News.